Então, são vários prefeitos que estão aqui conosco, juntamente com o deputado Fábio Ramal e autoridades na área da saúde. E nós precisamos de apoio, nós precisamos de condições adequadas para que a gente possa enfrentar o Covid-19 aqui em nosso município. Infelizmente, temos casos confirmados em nossa região. Já ouvimos por parte do governador Romeu Zema, por parte do secretário de Estado também, as preocupações com o município de Teoflotone, com o Vale do Mucuri, essa parte também do Jeitinhonha. Haja vista que nós temos a pior estrutura de rede hospitalar e número de leitos de internação de todo o Estado de Minas Gerais. Portanto, é hora de pensarmos uma força-tarefa para essa região. Por isso que nós estamos aqui reunidos, buscando essa integração entre os prefeitos e autoridades de saúde também. Vindo agora a ideia da criação de um hospital próprio para o Covid, que seria o Hospital Bom Samaritano, é preciso que no que fechar aquela UTI do Bom Samaritano, que era uma UTI geral e ele vai ficar exclusivo para a Covid, nós precisamos de mais recursos para que eu consiga fazer leitos de alta complexidade no Hospital Santa Rosália, principalmente na questão em UTI. É preciso saber que isso tem custo, isso demanda tempo para treinamento de pessoal, para aquisição de recursos materiais e para logística total. E nesse momento nós não estamos ainda, não recebemos do Estado nenhuma contribuição. E se o Covid é começar a matar aqui na nossa região, porque chegar e ele já chegou, vocês podem ter certeza que vai ser uma catástrofe, porque a nossa estrutura aqui não suporta esse grande problema. Portanto, é um apelo que eu, como prefeito, faço para que o governador e para que o governo federal nos ajude nesse momento, nos ajude a equipar os nossos hospitais, que estão numa situação muito difícil. Os municípios, nenhum, recebeu nada do Estado de Minas Gerais. A notícia que eu tenho do Ministério da Saúde é que todos, tanto respiradores, como todos os materiais, até de testes, vêm para a Secretaria de Saúde de Minas. EPIs aqui na região do Vale do Jequitão e Mucurique, e é onde concentra o município de Teoflotone, que vai concentrar toda essa população. E nós já temos vários casos, porque nós não temos testes, nós não sabemos nem quantos. Porque 60 e tantas cidades, 1 milhão de habitantes, todos os problemas cairão aqui em Teoflotone. Aqui é o único lugar que tem CTI. A nossa situação está se tornando grave, gravíssima. Pedimos socorro. Socorro esse que o Estado de Minas, até o presente momento, não mandou nenhum tipo de socorro. É um absurdo. É um absurdo o que a gente está vendo. É um absurdo e esse absurdo não pode continuar. Nós vamos responsabilizar quem quer que seja de direito, para que, se tiver qualquer morte aqui, seja responsabilizado, porque aqui não chegou nada.